As férias de Lucas e Thaís e o Luiz em Fortaleza estão sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais E a gente também vai falar um pouquinho sobre Ariane Antes de mais nada já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe o link deste vídeo Vá até o Instagram, o meu Instagram é Erickson Cabral e você também pode ir no Instagram do WebTV Angolana e ver tudo em tempo real Agora sim, vamos ver o momento em que Lucas tomou a punição, relembrando os tempos de A Fazenda 11 Vai levar a punição, Lucas Lucas, terceiro sinal, Lucas Na moral, acho que eu tomei punição, viu? O sinal já tocou, já tem um tempinho Thaís é foda, deixa eu ver o que tá acontecendo E aí? Aqui Lucas, tá Lucas? Esse sinal sonoro, sua bosta? Três sinal sonoros é uma punição, viu? Sete punições, vocês Eu acho que eu tomei punição, galera Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui no resto da casa Não fugindo muito do assunto, mas ainda voltando a Ariane Isso mesmo, a ex-BBB e ex-Fazenda 11 e ex-do Lucas também Ela lembrou dos tempos em que fazia Jabá, os primeiros trabalhos de digital influencer Você pode dar uma conferida Eu fiz pra ela como trabalho de blogueira Que a gente pegava ônibus, ia pra onde? O rolêzinho que ela ficava no ônibus chamando violões de damas Meu Deus do céu E aí ela fez a limpeza de pele, esfoliou Não, e detalhe que aonde que era a clínica que você me mandou? Gente, eu já fui assessor A gente tava relembrando os meus primeiros trabalhos de digital influencer Eu fui do Astrid Eu vou chamar Astrid Gente, eu já fui assessor da Ariane E aí a primeira limpeza de pele Posso dizer eu não queria fazer, pode assistir Posso acabar com a minha vida Aí ela foi fazer a limpeza Aí a mulher pôs a máscara de argila nela e disse A gente vai fazer a retirada com seu rosto na pia Ela foi fazer a retirada O que você achou disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas outras informações você acompanha aqui na sua web tv angolana Vou ficando por aqui galera Fui